Tá caindo gente pra dedéu Tá caindo gente pra dedéu Tá caindo gente pra dedéu Um eu já vi que é clone, bora Nossa como é bom você começar com shield, cara Eu estou preso, estou preso Eu estou preso Eu vou 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 preso Calma aí filho Vem lá, compadre Vem lá Abandona essa arma Essa arma aí é É pra idiota Se o amigo vai pagar o passo também Se minha mira não fosse horrível Perdi aqui Eles estavam brigando contra o squad Eu acho que mataram O cara tá aqui, eu escutei ele Eu acho que é um octane Tá rilando Fetifoso Tem mais cara vindo Tô 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 Que spray lindo, cara É Tem mais hein Não tem mais então não tem, Tillieson Aiii Uma coisa muito chata do octane em que se você estiver rilando enquanto você estiver no trampolim você não pode dar o segundo Pulo Fica aí vivo, Sr. Cracomomo, Cracudo. Ali tem uns três ou quatro squads, cara. Bem-vindo! Bem-vindo! Ah, o aleatório deu uma cagadinha nesse final, né? Mas, whatever. Dá pra ele ter voltado. Pra outra. Olha que lindo o loot desse modo. O problema desse modo, sabe o que que é, cara? Quando ele acabar, as pessoas vão falar que o loot do... Do jogo tá uma merda. O pessoal vai se acostumar. Só com coisa boa. Eles podiam deixar assim. Eles realmente podiam deixar assim. Não faz, tipo, mal a ninguém. O galera começar com colete 1, uma mozamba. O cara já tá de azul. Melhor. Tango down. E isso é todos eles. Bom trabalho, compadres. Olha a minha vida. Calma, filho. Olha a minha vida. Esse cara tá ali em cima. Qualquer tiro ali eu morro, cara. Calma, cumpadres. Vem, vem, vem. 45 segundos até o ringa se fechar, amigos. Não deixe-me carregado. Estou pegando a minha mão. Ding, ding, ding. Gatruz pacete, gatruz também. Esqueci o nome, coronha. Eu preciso de armazenamento. O que você acha que está aqui? Valeu. 10 segundos. O ringa está fechado. Precisa de armazenamento aqui. Estou demorando para pegar, filho? Preciso de armazenamento aqui. Ah, você vai atirar sim, filho. Você vai. Ah, vai dormir, cara. Olha. Olha. Light ammo aqui. Aqui? 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 Enemies aqui? Minha olhada. Fica. Minha olhada. Veja alguém ali, nós temos problemas. Ele está rodando alguma coisa ali. Você estava lentinho? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer isso. Eu vi alguém, e eu não acho que eles estão vendendo coquinhas. Boa. 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 Eu vou atrás porque esses caras estão sozinhos. Estão em um lugar onde não tem ninguém. Os caras estão brigando lá do outro lado. Boa. O esquadão É que a carabina também não é pra média distância, né velho? Então, não vou conseguir fazer muita coisa. Ah, dormi. Uma vida de novo pela unha. Ah. 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 Ah, eu vou atrás, hein. Ah, eu vou atrás. Valeu, ultimamente. 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 Ultimamente. Valeu, ultimamente. Ultimamente. Valeu, ultimamente. Valeu, ultimamente. Boa, garoto. Uia. É, o time do esquadrão está fraco, cara. Porque o outro chegou agora. Nossa, a carabina dourada é a melhor arma do mundo, velho. Tira. 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 Tira.